Agora pra você, torcedor do Vitória, se liga na tabela de classificação. Vamos fazer contas, ver o que falta pro Leão subir logo, hein? Faltando dois jogos para o fim da Série B, o Vitória só depende dele. Nesse sábado tem o Joinvilha em Santa Catarina e pra finalizar encara o Ceará, no Barradão, ao lado da torcida. Em quarto lugar na tabela de classificação com 69 pontos, se o time baiano vencer nessa rodada e o São Caetano, quinto, com 67, também vencer, a decisão fica pra última rodada. No caso de empate do São Caetano e Vitória do Vitória, o time baiano já garante a vaga pra primeira divisão. Se o São Caetano perder e o Vitória empatar, também está classificado. Mas se o São Caetano ganhar e o Vitória perder, o time baiano sai do G4, ficaria na quinta posição. Nessa 37ª rodada tem dois confrontos diretos, Criciúma e Atlético Paranaense, e o jogo que mais interessa é o Vitória, São Caetano e Goiás, no Anacleto Campanella.